Olá, meu nome é Camila Carinoeda, sou acadêmica do curso de medicina na Unicesumar, em Maringá, Paraná. A coautora desse trabalho é a Bruna Ellen Muniz de Souza e nossa orientadora é a doutora Clarissa Torrezan e nossa coorientadora é a doutora Luciana Consp Macedo. O título do trabalho que eu irei apresentar é o perfil molecular histopatológico do câncer de mama em mulheres da região metropolitana de Maringá. A gente sabe que o câncer é desencadeado por uma multiplicação anormal e desordenada das células e o câncer de mama não seria diferente. Porém, a etiologia pode ser multifatorial, ela pode ser causada por uma alteração genética ou pelos fatores ambientais em que o indivíduo está inserido, né? Também sabe-se que o câncer de mama é o mais prevalente na região sul do país, então ele é o mais presente entre as mulheres, né? E cada câncer tem seu subtipo molecular, né? E aí ele vai fazer com que a doença tenha um prognóstico diferente de outro tipo molecular que o câncer apresenta. Isso faz com que cada paciente tenha o decorrer da doença de uma maneira e também faz com que cada tratamento seja mais adequado para um subtipo molecular do que para outro. Então, por isso, é tão importante a gente saber o subtipo molecular que desencadeou o câncer que essa paciente tem, para ter um tratamento mais eficaz. Nosso objetivo seria contribuir para essa investigação clínica, né? E também saber os subtipos histológicos e moleculares mais frequentes da região e a frequência de cada tipo de câncer de mama de Maringá. Os nossos materiais e métodos que utilizamos na nossa pesquisa é um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e retrospectivo. Realizamos as coletas de dados dos prontuários dos anos de 2016 e 2018, por enquanto, porém, o final do trabalho a gente quer ter realizado até dos últimos cinco anos. E os dados são de laboratórios e clínicas privados daqui da região de Maringá. Os critérios de inclusão no nosso trabalho são que os pacientes têm que ser do sexo feminino, de qualquer faixa etária, com diagnóstico de câncer de mama já confirmado. E também a gente coletou os dados como idade ou lateralidade da mama cometida e se teve teste imuno-estoquímico ou não e os resultados. Nós, depois que coletamos os dados, nós organizamos eles em tabelas e gráficos e a gente só realizou a pesquisa depois que o nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Aqui, a nossa pesquisa contou com 238 prontuários válidos e nesses prontuários a gente verificou que a idade média foi de 57 anos e a prevalência foi entre os 41 e 70 anos, como podemos ver aqui no nosso gráfico. O tipo histológico teve mais predominância foi o carcinoma ductal invasivo, mas também tiveram o carcinoma ductal in situ e também o carcinoma mucinoso. Tem outros prontuários que ainda não estão tão estabelecidos ou que não teve certa prevalência por um tipo histológico. E em relação à lateralidade da mama, a gente verificou que não teve muita prevalência de um lado específico, porém foi acometida na maioria, mais de 90%, somente de um lado da mama. Também identificamos alguns linfonodos sentinelas em alguns casos e o acometimento da pele em poucos casos. O teste imuno-estoquímico, que foi realizado em 232 pacientes, teve a predominância do subtipo luminal A e luminal B, como podemos verificar aqui no nosso gráfico. Então, até o momento, a gente observou que aqui na região metropolitana de Maringá é o grande pico de incidência de diagnóstico entre os 41 e 70 anos e que não teve um lado específico que foi acometido e que o subtipo molecular foi o luminal A e o luminal B e que daí também teve a predominância do carcinoma ductal invasivo. Então, a gente verifica a importância do ratosteio precoce, né? Porém, iremos continuar com o nosso trabalho para o desenvolvimento e terminar até 2021 com esses dados para ter uma melhor conclusão. Agradecemos, em especial, as nossas orientadoras, a Clarissa e a Luciana, que tiveram muito empenho em nos ajudar. Também agradecemos aos nossos colaboradores do laboratório que disponibilizaram os dados para que a nossa pesquisa fosse possível ser realizada. E, por fim, gostaria de agradecer também ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, o site Unicesumar, que nos ajudou para que essa nossa pesquisa fosse possível de ser realizada. Aqui estão as referências que utilizamos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida só pode entrar em contato. Muito obrigada.